Do Santo Evangelho segundo Mateus, Jesus disse, Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos, ou melhor, amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Coisa difícil, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos pede, amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Mas é assim mesmo, Jesus quer que o ódio acabe, e para que o ódio acabe, nós precisamos parar de odiar e amar, inclusive os nossos perseguidores. É claro, nós não precisamos abraçar a todas as pessoas, mas no fundo do coração, nutrir o desejo de que todos se salvem, de que todos recebam a graça de Jesus Cristo e vivam em seu amor. Amém.